É com a imagem desse bolo gigantesco que nós estamos em Piripiri para falar do primeiro bem casado Este que é um casamento onde várias pessoas participam Casamento comunitário, municipal, realizado pela prefeitura de Piripiri E aqui olha, alguns casais, vem aqui, vamos falar aqui com esse casal Está prestes aqui a dizer sim, nesse momento tão importante, seu nome? Augusto Qual a sensação? Como é esse momento para você, Augusto? É maravilhoso, né? É um sonho realizado, estamos aqui para ser felizes para sempre Quanto tempo de noivado? Dez anos Seu nome? Franço Neide Preparada para dizer sim? Com certeza Boa sorte ao casal, que agora, olha, vão ser chamados para casarem Neste casamento espetacular que acontece com inúmeros casais Como é para você viver um momento como esse, em uma celebração como essa Sendo que você faz parte de um casal homoafetivo E que, perante a lei, permite agora esse relacionamento oficializado como casado Para a gente é um ato político, é uma conquista Desde 2011, através do STF, já foi autorizado Porque é um direito já constitucional garantido E além disso, é algo grandioso para a gente Porque a gente já tem uma união de três anos E aí a gente não é de Piripiri E a gente trabalha aqui E estar participando desse momento aqui Nessa cidade que a gente escolheu para viver É mais grandioso ainda É uma emoção muito grande São quase 90 famílias São quase 90 uniões reconhecidas juridicamente nesse momento Tudo perfeitamente organizado Foi tudo emocionante E, além do contexto social, tem essa importância realmente De reconhecimento de vínculos, de formação De uma família, de constituição de direitos Então é uma honra estar aqui nesse momento Doutor Cristiano Red, juiz de direito Doutor Cristiano, um momento importante como esse Onde casais dizem sim perante a justiça do nosso país Isso, é uma felicidade muito grande Nós somos juiz de direito do Estado do Maranhão Mas fomos convidados para auxiliar, para colaborar Dar uma transmissão de uma mensagem positiva para os casais Aqui na nossa cidade de Piripiri É uma emoção muito grande Foram quase 100 casais aqui Que responderam sim à união por meio do casamento civil Que é uma forma justa e legítima de constituição da família Um verdadeiro sucesso, o primeiro, enfim, bem casados Onde cerca de mais de 80 casais disseram sim aqui em Piripiri Eu estou muito feliz, Carlos, com todo esse trabalho da Prefeitura Isso aqui é histórico Nós conseguimos reunir 87 casais Todo o planejamento E a parceria com o Tribunal de Justiça Com o cartório Aqui do primeiro ofício Doutora Georgia Medeiros Todo o profissionalismo Do Tribunal de Justiça Do cartório Mas também das equipes da Prefeitura Aqui em nome da secretária Mel Teles Que realmente esteve à frente Todo o planejamento E aí